A nova teoria científica da origem da água no nosso planeta ser nascida no próprio planeta através dos cristais de quartos e não vindo a bordo de cometas e asteroides ricos em gelo. Formação e propriedades da água de quartzo e hidrogênio em alta pressão e temperatura. Hidrogênio molecular H2 reage prontamente com quartzo em baixa pressão e alta temperatura, produzindo água. A estrutura da água confinada se assemelha a da água altamente comprimida. A água pressurizada é um possível gatilho para a nucleação de terremotos profundos e enigmáticos. O manto terrestre O manto terrestre representa a camada intermediária da Terra, posicionando-se acima do núcleo interno e abaixo da crosta terrestre. Ele é separado dessas camadas por duas descontinuidades, chamadas respectivamente de descontinuidade de Gutenberg e descontinuidade de Mohorovicic. A principal característica do manto é o fato de ele ser a maior entre as camadas da Terra, com cerca de 83% do volume do planeta e 67% de sua massa. Sua extensão inicia-se a 6 km abaixo da crosta, em algumas áreas oceânicas, e vai até 2.900 km, onde chega a atingir temperaturas de aproximadamente 2.000 graus centígrados. O ser humano jamais alcançou, com qualquer tipo de instrumento, o manto terrestre. O que se sabe dessa camada da Terra é proveniente de análises sobre as ondas sísmicas internas, captadas por sismógrafos. Além do material proveniente de erupções vulcânicas e da composição de algumas fossas oceânicas. No manto, as rochas não se encontram no estado físico, tal qual ocorre na cruça terrestre. Neles, ela se apresenta com uma consistência pastosa, que se torna cada vez mais fluida, à medida que se aumentam as profundidades, uma vez que é principal. Geração de calor interno da Terra é o núcleo terrestre. Sua composição principal é de silicatos de ferro e de silício. Geração de calor interno da Terra é o núcleo terrestre. Resumo. O quartizo, como polimorfo de sílica de baixa pressão mais estável, SiO2, é amplamente abundante na crosta terrestre e no manto, exibindo estabilidade química relativamente alta. Embora a sílica seja apenas ligeiramente solúvel em água em condições ambientais, produzindo compostos fracamente ácidos à base de silício, Shinozak e colaboradores em 2014 mostraram recentemente que a própria água pode ser formada pela dissolução de SiO2 em H2 fluido sob condições de alta temperatura e pressão. Aqui simulamos esse processo por meio de uma descrição de campo de força reativa da interface SiO2-H2. A difusão do hidrogênio molecular fluido na estrutura do cristal de quartizo foi observada com aumento da temperatura e da pressão, seguida pela interação do hidrogênio atômico dissociado com átomos de oxigênio na estrutura do SiO2, rompendo a estrutura e levando à formação de água. Curiosamente, a água evolui na região subsuperficial da sílica e permanece confinada ali, isolada do fluido de hidrogênio, o que corresponde precisamente aos padrões espectroscópicos semelhantes ao gelo observados experimentalmente. A superpressão da água formada a partir do quartzo de hidrogênio molecular é um possível gatilho para a nucleação de terremotos profundos e enigmáticos na litosfera do manto continental. Uma equipe de pesquisadores de várias instituições do Japão e Alemanha encontraram evidências de que o manto da Terra tem tanta água quanto os oceanos da superfície. Os pesquisadores realizaram testes de laboratório para acabar de vez com um debate entre os que acreditam que há enorme quantidade de água ali e os que defendem que o manto é livre de água. Análise da pesquisa Nova pesquisa indica que o planeta Terra pode fabricar sua própria água. Molécula de água A ciência ainda não é capaz de definir a reação química que dá origem às moléculas de água, seja no planeta Terra ou fora dele, ou seja, não sabemos a origem da água. A teoria preferida dos cientistas é que toda a água presente no planeta chegou a bordo de cometas e asteroides. Porém, uma nova pesquisa pode indicar que a água pode nascer dentro do próprio planeta. Uma equipe da Universidade de Dublin, na Irlanda, constatou que reações químicas que produzem água podem ocorrer no manto terrestre e a água poderia surgir por causa da enorme pressão existente nele. Tamanha pressão poderia explicar também alguns terremotos que ocorrem centenas de quilômetros abaixo da superfície da Terra, cujas origens permanecem inexplicáveis até o momento. Água no manto A reação bastante simples ocorre a cerca de 1400 graus centígrados e pressões 20 mil vezes superiores à pressão atmosférica. A sílica, ou dióxido de silício, reage com o hidrogênio líquido para formar água líquida e também hidreto de silício. As simulações também mostraram que essa reação pode ocorrer naturalmente entre 40 e 400 quilômetros de profundidade. Classes de minerais silicatos Essa classe é a mais importante, uma vez que cerca de 25% dos minerais conhecidos e quase 40% dos minerais mais comuns são silicatos. Com raras exceções, todos os minerais das rochas ígneas são silicatos, constituindo assim mais de 90% da crosta terrestre. Quando se recalcula a percentagem em peso dos 8 elementos mais abundantes na crosta, com base nas percentagens iônicas, verifica-se que 62,5% são de oxigênio, 21,2% são de silício, 6,5% de alumínio e 2 a 3% do conjunto de ferro, magnésio, cálcio, sódio e potássio. A importância do estudo dos silicatos é ainda justificada pelo fato do solo, de onde é obtida grande parte da nossa alimentação, ser constituído largamente por silicatos. Os tijolos, betão e vidro usados na construção civil são fabricados com base em silicatos ou derivados de silicatos. Numa perspectiva mais vasta, a Lua e todos os planetas do nosso sistema solar possuem silicatos muito parecidos com os que ocorrem na Terra. Sob pressão, um detalhe surpreendente é que as simulações mostram que a água se forma dentro do quartzo e não consegue escapar, gerando uma acumulação de pressão no interior dos cristais. O hidrogênio líquido difunde através da camada de quartzo, mas acaba por formar a água não na superfície, mas no interior do mineral. Analisamos a densidade e a estrutura da água aprisionada e descobrimos que ela está altamente pressurizada, disse Tissé. De acordo com a simulação, a pressão poderia atingir até 200 mil atmosferas. Observamos que a água está sob alta pressão, o que pode levar a possibilidade de terremotos induzidos. Entretanto, são necessárias mais pesquisas para quantificar a quantidade de água liberada necessária para desencadear terremotos profundos. Completa Tissé. Da mesma forma, será necessário quantificar a água produzida ao longo de eras geológicas. Os cientistas querem verificar se esse processo poderia responder por uma parcela significativa da água do planeta. Enquanto isso, os defensores da teoria atual continuam procurando por asteroides e cometas feitos inteiramente de gelo. Outro estudo, publicado em 2014 na revista Science, já havia declarado que em vez de chegar mais tarde por impacto de um cometa, as águas da Terra já devem ter existido desde o começo, no nascimento do nosso planeta. Despertar o seu número de�� Denis Salicato os silicatos são os mais abundantes da crosta formados pela combinação de oxigênio e silício com cátions de outros elementos como magnésio cálcio e ferro feo de espato e quartizo brusas de quartizo adendo o silicato híbrido e o quarto estado da água silicatos como o tetraedo de SiO4 orbital híbrido, EPSP3 de silício e orbitais 2P de oxigênio 4 fases da água e o quarto estado da água as quatro fases o estado da água sólido, o primeiro estado, o segundo estado líquido o terceiro estado, o gasoso e o quarto estado, o estado cristalino, que é o quarto estado da água nesse caso, as moléculas de oxigênio estão situadas no vértice do hexágono as moléculas de hidrogênio rodeiam a molécula de oxigênio, formando uma geometria tetraédrica o prolongamento das linhas, das ligações das seis estruturas tetraédricas forma uma geometria hexagonal da estrela de Davi e assim temos a conjuntura da formação de um campo mercabá da geometria da mercabá, configuração da mercabá estado sólido, gelo, segundo Marles Matisse, o gelo também manifesta propriedades da água estruturada padrão geométrico hexagonal 3D 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 padrão geométrico hexagonal 4D padrão geométrico hexagonal 4D padrão geométrico hexagonal 4D Temos a água estruturada, a quarta fase da água. A quarta fase da água caracteriza-se como um líquido cristal, devido ao fato do cristal de quartzo possuir o mesmo arranjo molecular. O quartzo é constituído de sílica, SiO2, possui duas moléculas de oxigênio, e essas moléculas de sílica organizam segundo uma geometria tetaédrica, SiO4, formando uma espiral helicoidal hexagonal, na forma de favo de mel, criando os cristais de quartzo. A estrutura molecular do quartzo facilita certas propriedades, tais como a capacidade para absorver e armazenar energia e informação, bem como manifesta a capacidade para emitir, amplificar e transduzir energia e informação. A estrutura dedicada aos animais. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.